Chegando agora nessa loja Kickerland Que é uma loja muito bacana que tem aqui no Village E eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Vou entrar, vamos entrar junto? Vocês vão gostar A loja fica na 6ª Avenida, tá? Antes que vocês me perguntem o endereço 6ª Avenida Aqui é a 6ª Avenida e ali é a Rua 13 Então 13 com 6ª Avenida Vocês vão encontrar essa loja de design De coisas, de objetos curiosos Vou começar com a vitrine Que tem esses objetos aqui Bem diferentes, que vocês não imaginam o que é E eu vou mostrar pra vocês agora Aqui tem inclusive a foto que vocês tem como ter uma ideia Colher de pau Com um design super diferente Colher de madeira aqui Bem bonito Ali, saleiro e pimenteira Olha como parece um alto-falante Fone, né? Sai o sal e a pimenta de dentro, olha que demais Aquele objeto ali que parece um abridor simples Mas ele não é mais do que um abridor de lata Olha aqui na foto Na ponta tem um isqueiro Pra quem fuma, pra quem quer usar pra acender o fogão também, né? Enfim, demais, né? E o que falar desse cubo, gente? Que é um cubo muito usado Você pode usar pra quem prepara drinks Bartenders, né? Que trabalham com drinks E que tem que ter a medida certa Cada lado do cubo é uma quantidade Ó, aqui na foto tá preparando um martini Com duas Acho que é um dry martini Com duas azeitonas, ó E você já coloca É só você encher até a tampa Aquele lado, né? Com a bebida alcoólica Com o martini Que aí, ó Olha o que vai acontecer Não tem desperdício Não tem, né? Nada que você vai preparar E que vai errar na conta, né? Aqui você não precisa fazer cálculo É muito legal Pra quem trabalha em bar Tem muito mais coisa lá dentro Que eu vou mostrar Tomara que eles não achem ruim Porque eu quero mostrar tudo pra vocês Começando com esse lado de cá Olha esses encostos pro pescoço Pra descansar o pescoço No aeroporto, no avião Olha que demais É no mínimo inusitado Você descansar a cabeça Com um cacto Né? Só que é aquele material, ó Pra descansar mesmo É só É só uma É uma brincadeira, né? Ó, aqui tem pedaço de tronco Cada um 22 dólares E, ó Olha aqui na lateral É muito bem feito Parece um tronco mesmo De verdade Ó Legal, né? Tem aqui também, ó Neck pillow Quanto custa? Ó, pro pescoço também custa 22 Muito legal, né? Ainda na mesma linha, ó Doorstopper Que é pra você colocar É um pezinho pra porta Pra colocar Você coloca no chão assim, ó Pra segurar a porta Não é muito legal? Fica um tronquinho de madeira, ó Isso aqui pra guardar coisas 10 dólares, ó Ele desmonta Eu até coloquei aqui pra mostrar pra vocês Ó Cada compartimento você vai fechando Ó E o último tem uma tampa Ó A tampinha Que é a... Ó Você pode colocar qualquer coisa Só fechar direito aqui Pronto Muito legal São três compartimentos É de material plástico Esses cofres aqui Cofrinho, né? Tem formato de caveira Aqui do Einstein Muito legal, né? Ó Super original Tem a coruja também Todos eles têm o mesmo preço Ó Me amarrei nesse... Nesses seguradores de livro, né? Segurador de livro é ótimo Mas enfim Vocês entenderam Você coloca na estante Fica um homenzinho desse Empurrando os livros Ó pra um lado E outro Segurando da outra ponta Aqui, ó São personagens Que ficam acenando E eles são movidos A energia solar Tem o Papa Ó Aí tem o cachorrinho Tem a rainha da Inglaterra Vários trajes Que fala assim, ó Coloque a rainha solar A luz do sol Pra ver sua majestade acenar Com um sutil Torção de pulso É o gesto Cultivado ao longo dos séculos É a verdadeira marca da realeza Eu tô falando isso Porque tá aqui escrito atrás, ó Nós recriamos a rainha em miniatura Pra homenagear a versão da vida real Que Deus proteja a rainha Um painel solar no seu casaco É a sua fonte de energia Por isso Ela nunca Necessitará de pilha Ó Acena pra sempre Porque a luz do sol Bate aqui, tá vendo? Nesse painel Que fica no casaco E aí aqui tem também, ó Tem com outro uniforme Que é aqui na bolsa Ó, tá vendo? O sol bate aqui na bolsa dela Ela fica acenando sem parar Ó o cachorrinho também, ó Balduíno Foi o rei da Bélgica E também foi o nome De um dos cães da rainha Isabel Coloque esse pequeno cão Ao sol E observe como ele Cumprimenta alegremente O painel solar É a sua fonte de energia Legal, né? A mesma coisa acontece Com o papa Né? E com os outros Ó, o papa é 25 É mais caro Depende de cada De cada um Vê quanto é que tá o Einstein Pra quem gosta 25 também Adorei esses Imazinhos Pra você colocar aviso, né? Prender na geladeira Ou mesmo só pra decorar Com o mapa do metrô De Nova York Olha que legal 3 dólares só Baratíssimo Vou levar Nossa Esse calendáriozinho Com agenda Pra você fazer As coisas pra você fazer Em cada dia da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E tem uma caneta Com uma borrachinha Que apaga E você pode usar E reutilizar várias vezes E ainda vem com adesivo 15 dólares só Muito barato Você pode colocar em algum lugar Na sua casa Pra decorar Porque parece uma Tá um reflexo Não sei se vocês conseguem ver Mas parece um caderno Uma página de um bloquinho De anotações Bem original também E pra ler bula de remédio Que vem com aquela letrinha pequena As vezes a gente quer ler Algumas coisas assim E uma lupa como essa Ajuda bastante E é bem bacana Porque vem com uns clipezinhos Pra você prender Super original Adorei esse marcador de livros Que é um menininho E quando você coloca ele Pra marcar o livro Fica só o pezinho pra fora Não é super criativo também? Principalmente quem tem filho Pra criança Pra meu sobrinho Vou levar também E o que falar desse apontador Que é uma chave E se aponta o lápis Ó Aqui na Na parte de baixo Da chave Muito original Preço 5 dólares só Não sei vocês Mas eu tô Muito empolgado Em mostrar isso Porque eu tô adorando Olha aqui É uma estação Pra carregar o telefone De madeira Tem duas entradas USB E vem um cabinho também Ó Pra você carregar o seu telefone Muito legal Ainda tem um espaço Pra você O compartimento Pra você colocar lápis Caneta Você pode usar Pra decorar o seu estante Né? Sua escrivaninha Ó Como é que fica Legal, né? Ah, eu achei Olha Aquilo que eu mostrei Pra vocês antes Pra colocar na estante E é pesado, hein, gente? Bem pesado E tem mulher também Ó Tem homem e mulher Ó Mulher com vestido Que bacana Você pode colocar Você pode comprar um de cada Adorei isso aqui também, gente É uma lanterna Só que ela tem um formato De interruptor Né? De tomada mesmo E como se você fosse Apertar aqui e acender Só que ele É a própria lanterna Entendeu? E é de LED Ó Fica tudo iluminado Outro apontador de lápis Que é o formato De uma câmera antiga E você tem que girar a manivela Ó Pra poder Apontar o lápis Olha que criativo Muito legal Pros amigos dentistas Que acompanham a Grande Maçã Que tal? Essa aqui é a imã também De geladeira Que você pode usar também Em qualquer lugar Que tenha, né? É Que possa ser usado Pra pendurar recado E tem o formato dos dentes Ó Que bacana E essa Capinha pra celular O iPhone 7 Aparentemente simples, né? Branco Mas aí, ó Vem com uma aquarela E um pincelzinho Pra você fazer A sua própria capa Ó E deixar ela do seu estilo Do seu jeito Ó E tem pro iPhone 6 Plus também Aí só tem pro 7 E pro iPhone 6 Ah Tem pro 6 E tem pro 6 Plus, ó Desculpa Aqui é pro Galaxy, né? Ó Quem tem Galaxy Aqui o iPhone 6 Plus E aqui o iPhone 7 E esses Essas canetas Marca texto, gente De gel Olha as cores Pra você marcar o livro Fazer a sua leitura E É super, ó É Suave o toque E tem várias cores Bem diferentes 12,50 Eu poderia ficar aqui Horas Porque tem essa área Aqui só de bebida Tem que voltar aqui depois, ó Tem uma área aqui De cozinha De objetos De utensílios Pra você usar na cozinha Cada um mais criativo Que o outro Eu preciso de horas Aqui pra mostrar tudo Olha essa área aqui De relógios De parede Olha aquele lá Aquele de cima Mais interessante Mas tem outros Aqui também Olha esse aqui Ó Vários Esse aqui é muito legal Pra você colocar na mesa Quando você estiver recebendo Os amigos O americano adora, né? Tem esse aqui Que é bem conhecido Que é uma brincadeira Que você também faz Enquanto você tá bebendo Com os amigos Em casa ou no bar Que é tipo um joguinho Pra você ir puxando Até derrubar a torre Só que os bloquinhos De madeira Na verdade São ossinhos, ó E tem uma caveira em cima Então é um pouquinho Mais criativo, né? Mais original E esse aqui É um outro joguinho também, ó Que é um garçom Você tem que equilibrar As coisas que estão aqui dentro, ó Que vem junto Uns objetos aqui, ó Essa aqui é a Alice A minha irmã ia adorar É pra você colocar na mala E pra você dividir melhor A sua roupa Então você pode colocar Cueca Numa sacola maior Na menor Na média Tem pra você colocar chinelo Tênis Pra não sujar, né? Na roupa Ó Pra laundry, né? Pra roupa O médio Pra personal Itens Itens pessoais, ó E pra itens de higiene também Bem legal E tem E é tudo com Esse desenho de nuvem Aqui tem um outro, ó Também, ó Deixa a mala Mais organizada, né? E são bem grandes, ó Esse aqui é grande É pra colocar roupa Esse aqui É porque tá dobradinho E nem ocupa muito espaço, né? Muito legal E olha isso aqui Pra montar na mala Ó Tag Etiqueta Tem de várias Várias estampas Assim você não perde a mala De jeito nenhum Olha aqui demais A cortina Pra colocar no banheiro E é O Dançando na Cantando na chuva, né? Tá vendo? É Inspirado no filme E aqui Esse aqui Do psicose Olha aqui demais Sensacional Isso aqui Eu também vou levar Pros meus sobrinhos Olha aqui demais Você coloca na banheira E ele muda de cor São várias pastilhas De várias cores Olha aqui demais E deixa o seu banho Mais divertido Desculpa Fala que são Trezentas pastilhas, né? Só que só são três cores É vermelho, azul e amarelo Mas mesmo assim, né? Não faz mal Ah, você pode misturar, ó Aí tem aqui As combinações de cores também É educativo Não deixa de ser Ah, adorei essa loja E esse item aqui também É muito legal É sabão Pra você colocar na banheira E vem um peixinho dentro, ó Então você tem que usar o sabão Até soltar o peixinho Você tem que usar, usar, usar E o sabão vai diminuindo Esse relógio da Mona Lisa Que você vai O ponteiro vai mexendo E o olho dela vai mudando É muito bacana esse relógio E funciona Relógio de verdade, ó Ó aqui atrás, ó Tem uma pilha Que você coloca E aí ele vai virando O ponteiro, ó É porque tá desligado aqui Mas, ó Sensacional Não resisti Tô indo embora Com algumas coisinhas Que eu comprei Depois eu mostro pra vocês Mas a loja Como eu falei Fica na venda Ah, tá aqui o endereço, ó Ó, 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 ó Tá vendo? Ó a minha cara de felicidade Porque o dono Deixou filmar tudo pra vocês Demais isso De vez em quando Ainda mais lojas assim Bem diferentes Assim Eles não deixam filmar Tudo, né? Entrei aqui Num restaurante brasileiro No Village Chamado Berimbau Pão de queijo Pra começar, hein? Pra abrir o apetite Só música brasileira É lugar aconchegante Olha quantas caipirinhas Esse pessoal já bebeu, ó Um monte Ó, aqui tem os Valores dos drinks, ó Quase todos Doze dólares Com exceção da caipirinha Tradicional Dez dólares Tem caipirinha Caipirosca de açaí Batida de coco Aqui desse outro lado Tem mais uma área Que agora tá vazia Porque o pessoal Vai começar a chegar Mais tarde, né? A gente chegou cedo E olha que legal Tem uma área aberta também, ó O pessoal bebendo aqui já O pessoal começou a chegar agora Oi, ó aqui eu Mostrando pra você O que tem dentro do banheiro Isso também é a cara do nordeste brasileiro, né? Essas... Como é que chama? Quem lembrar o nome Fala aqui nos comentários Manda pra mim Aquelas mulheres que ficavam Na sacada de casa Na janela Observando a vida passar, né? Olhando o movimento da rua Enfim, esqueci o nome Mas aqui tem um pôster Aqui do rio de janeiro Berimbao também Berimbao aqui Aliás, aqui é a capoeira, né? Berimbao é o nome do restaurante Aqui tem também, olha Lá do nordeste brasileiro De barro Pode ser também do... Minas Gerais E o café que é servido aqui, ó Café do Brasil também Isso é muito difícil de encontrar Porque aqui é só café Aquele café aguado, né? Aí tem a cachaça Leblon E tem também agora na Antártica Chegou a comida Vou mostrar pra vocês, ó Eu pedi picadinho de carne Vem uma bananinha frita Farofa Que eu tava desejando Um arroz com milho Que eu também adoro E uma saladinha aqui Ó E a gente também pediu Um salmão Que vem uma batatinha aqui Com arroz Alcaparras também Adivinha onde é que eu tô agora? No lugar que a Ema Pantoja Me apresentou Aqui é um lugar onde vende café Do mundo inteiro Olha só que bacana Tem café do mundo todo aqui Uma infinidade de opções Aqui no finalzinho da loja Tem também, ó Pra vender Café pronto Que você pode escolher E ela faz aqui, ó Olha a máquina aqui Antiga Que máquina antiga dessa Muito legal Esse aqui é o café do Havaí Aqui tem ainda Sumatra Que mais? Tanzânia Quênia Na África Guatemala Brasil Aqui do Cerrado, ó Belo Salvador Aqui, ó Brasília de novo Brasília Colombiano Tô no supermercado agora E eu acho muito curioso Essas misturas, né? Que o americano faz Ó Suco de tangerina Com limão Limonada com tangerina Não combina pra mim Raspberry com limonada O que mais? Olha esse aqui, ó Laranja, banana e morango Acredite se quiser Esse aqui eu já provei O gosto é bom, viu? Até que é bom o resultado Outra curiosidade São os chocolates, ó Aqui tem os chocolates Que todo mundo conhece Da Lindit, né? Os mais conhecidos Tudo bem Só que essa outra exceção Aqui desse lado Tem muitas outras marcas De chocolate Que você nunca Provavelmente Nunca viu Chocolate com pimenta Chocolate com... O que mais? Romã, semente de romã Olha esse chocolate aqui Olha a embalagem Tem caramelo aqui, ó Chocolate com tudo Você puder imaginar Olha essa outra marca aqui Ó, descobri que é Chocolate francês, ó Com portado de lá Tá vendo aqui embaixo? Ó, França Toda essa linha aqui, ó Chocolate francês Aí você pensa Nossa, deve ser mais caro Do que os outros Não, mesmo preço, ó Oito dólares Esses aqui, olha São de... Da Califórnia São Francisco Ah, esses aqui Eu esqueci de olhar Vamos ver de onde é que é Germany Alemanha Cinco e noventa e nove Tá vendo? Mesmo preço Não, mesmo preço Nãobusas São de... Down Taze Gourn Taze É Galaxy